Assim como Scorpion, Jason Voorhees era um espectro, um espírito vingativo que voltou à vida. Centenas morreram como vítimas de sua sede de sangue. Liu Kang, agora governando o submundo, percebeu isso. Um assassino imortal como Jason seria útil em seus planos de conquista. Ele atraiu Jason para o submundo e ofereceu-lhe a possibilidade de uma matança infinita. Em troca de sua lealdade. A resposta simples de Jason foi destruir Liu Kang.